Então essa é a parte 2, tá? Das caixas que vieram pra mim aí essa semana, beleza? E hoje eu vou abrir essa caixa aqui que veio aí nacional, né? Chegou nacional, veio do Brasil, lá de Brasília, hein? Vamos abrir ela aí, beleza? E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa aquele like, tá joia? Bora lá gente, isso aqui ó, deve ter mais ou menos, acho que uns 20kg de game aqui dentro, tá? Tem bastante coisa legal, tem um game assim mais ou menos da nova geração e o resto tudo retrô, se eu não estiver enganado, né? Bom, bora lá, bora abrir pra ver o que que tem. Já dá pra ver mais ou menos o que que tem aí, ó, tem um lote de jogos de Nintendo Wii, tá aí. Tem alguns jogos aqui, ó, de Super Nintendo com a caixa de locadora. Olha, jogos de Xbox One, jogos de Xbox One, tem Crash, tem uns joguinhos bons, hein? Vou deixar aqui, o que mais que nós temos? Ó, veio bastante lote de jogos, tá vendo? Jogos de PS3, mais jogos de PS... não, aqui é PSP. PSP, ó. Jogos de Super Nintendo, originais. Olha aí que maneiro. Tem um legal aqui, ó, bom, Germano. Pensa num joguinho legal e engraçado, né? Aqui, ó, são jogos... de PlayStation 2, originais. Não liga não, gente, os cachorrinhos gritando de fundo aí, tá? Vamos lá, jogos... mais jogos de Play 2 aqui também, Play 2 e Play 3, né? Tem aqui de Play... Ah, não, é Play 2 só. Só de PlayStation 2. Ultimamente tá aparecendo muito lote de jogos de Play 2 pra mim. Ó, um Game Boy Advance, hein? Essas coisas eu vou tirar tudo do plastiquinho e vocês vão ver melhor daqui a pouco, tá? Ó, mais alguns consoles. Super Nintendo. Tem aqui um lote de jogos de Nintendo 64, ó. Já vi que tem fita boa, hein? Tem coisa assim, gente, que eu compro e demora tanto pra chegar aqui, que às vezes eu até esqueço o que que é. E é uma surpresa pra mim, quando chega. Olha, dois controles originais. Nintendo 64, tava em falta esse aqui. Nintendo 64 chegou. E temos aqui, ó, PlayStation 3 e Xbox One. Olha que legal, hein? Deve ter mais alguma coisa aqui. Ah, aqui, os acessórios do Nintendo 64. Bom, vou colocar tudo aqui no sofá e a gente vê melhor. Enchi o sofá gamer. E eu quero agradecer ao Liandro. Pelo menos era assim o nome que estava na caixa. Creio que o nome dele é assim. Liandro aí do Distrito Federal que me passou esse lote de games. Ficou muito agradecido aí. O rapaz super honesto. Olha só que legal. Ele fez... Ele teve o cuidado, né? De explicar cada coisa em cada console que tem detalhe. Por exemplo, ó. Conchiado e botão desligar não está legal. Ele me fez uma planilha bem detalhada. O que cada videogame tinha. Detalhes e tudo mais. É difícil, né? No meio gamer, a galera dá essa moral, né? Ser tão específico e honesto assim, né? Bom, mas... Vamos lá, gente. Vamos ver cada item que veio aí. Eu achei engraçado esse aqui, ó. Quebrado, mas funcionando. Quebrado, mas funciona. Bom, depois eu entendo o que ele quis dizer aqui. Mas vamos lá, gente. Ó, que legal. Veio esse Xbox One S aqui. Parece que é a edição de 1TB, né? Essa que vinha o bundle do PUBG. Inclusive, gente. Vocês jogam PUBG até hoje? Eu lembro que na febre eu fiquei viciado. E depois eu parei de jogar. Vocês jogam até hoje? Se jogar até hoje, manda mensagem aí nos comentários. Que eu quero saber se esse jogo ainda está bombando, né? Bom, ó. E tá aqui, ó. E eles veem, né? Do jeito que... Que vem da caçada, né? Meio cru, assim. Ainda falta dar uma limpeza. Infelizmente, isso aqui, ó. Junta muita sujeirinha. Isso aqui é terrível pra poder limpar. É normal, tá? Isso aí é normal. Então, ó. Veio esse Xbox One S. Aí tem essa... Essa carre... Esse negócio de carregar aqui. Não sei se é original. Depois eu testo melhor. Vejo aí certinho. Então, veio esse item aqui, gente. Também, ó. Tá? Depois, essas coisas eu vou testar tudinho, tá? Veio aqui umas fitinhas. É difícil saber se essas fitas são originais. É bem complicado, gente. Esse é um negocinho difícil, tá? Porque quando você abre o chip delas. Mesmo nas paralelas. Ela tem escrito Nintendo no chip. Então, tem que prestar muita atenção. Fica bem ligeiro. Com essas fitinhas aqui do Game Boy Advanced. Tá? Então, ó. Acompanha também aqui uma fonte. Original. Esse item aqui. Deixa eu deixar aqui de lado. Olha só que controle lindo, hein, gente. Teve uma época aí, ó. No finalzinho do Play 3. Quando lançou o God of War Session. Que é a versão desse controle aqui, ó. Eu lembro que esse controle, ele era igual capim. Todo lugar tinha. Ninguém dava valor. Eram 60 conto novo. Hoje em dia tá bem caro esse daqui, né? Tá 250 reais esse controlezinho aqui. Bom, controle preto. Esse daqui é do Playstation 3. Que a gente já vai chegar nele. O PS1 FET. Que tá com detalhe, né? E aqui, ó. O detalhe desse Play 3 aqui. É que o Bluetooth dele tá ruim, né? O Bluetooth. Que faz pra parear o controle. Então, se eu não me engano, é a mesma peça. O Bluetooth e o Wi-Fi. Então, se não funciona o Bluetooth. O Wi-Fi também tá ruim aí desse videogame. Então, beleza. Aqui tá o Play 3. Aqui, ó. Também tem um outro detalhezinho. Um controle funciona. Aqui esse Master System. Ele só funciona um dos controles. Tá aí especificado. Super Nintendo, ó. Com dois controles. Esse Super Nintendo aqui, ele tem história pra contar, né? Amareladinho. Detalhes aí, né? De uso. E do tempo também, né? Legal que não tem um quebrado assim, bem expressivo. Legal, né? Tem gente que gosta de se aventurar no Retrobrite. Deixa isso aqui branquinho. Ó, 64 que tava em falta, né? Deixa eu ver. Ó, com o analógico de GameCube, gente. Ó, esse aqui é legal, ó. Tá vendo, ó? Infelizmente, esse analógico aqui é uma peça principal pra quem tem 64, né? A maioria dos jogos funciona com esse analógico aqui, ó. Isso aqui, infelizmente, é bem frágil, né? Costuma tá quebrado. Costuma tá mole. Infelizmente, foi uma mancada da Nintendo. Aí, os caras hoje em dia podem fazer isso aqui, ó. Coloca o analógico de GameCube. Que fica 100%, ó. Fica muito bom com o analógico de GameCube. Então tá aí, ó. 64. Olha só os joguinhos aqui que vieram de 64 também, ó. Mario Kart, Wave Racing, Spider-Man, Super Smash Bros, Tarzan. Esse aqui é a primeira vez que eu pego, hein? Going Quackers. Mario 64, Diddy Kong Racing e Pokémon Stadium. Olha que legal, hein? Vamos partir pra cá, ó. Jogos de Playstation 2, olha. Teve bastante coisa legal, ó. Esse é o Hatch de Clank. Crash. Crash é sempre bom pegar, hein? Metal Slug. Olha, que top, hein? 4 e 5. O 5 é curto pra caramba, trilha sonora. Bob Esponja. Need for Speed Carbon. Mais um Bob Esponja. Esse é o... Sei lá, mas é daquele desenho lá. Os Incríveis. Spiro. Saúde. Cars. Lego Batman, The Video Game. Futurama. Ó. Taki. É Taki? Esse aí mesmo, né? Ah, tá. É do Juju. É o Toque, né? Nossa, que legal. E não sabe... Não tinha visto essa versão do Play 2 ainda, não. Depois eu vou testar pra ver como que é. Hi-Man 3. Shrek. Mais um do Bob Esponja. Avatar. E mais um do Crash, ó. Que legal, hein? E aqui tem bastante jogo bom, ó. Olha os jogos do ONU, ó. Gears. Star Wars Jedi. Spirit Saúde. FIFA 18. Vai mudar de nome, né? O FIFA. GTA V. Gears of War 4. Crash. Bandicoot. Essa aqui é a trilogia? É. Isso, a trilogia. Essa aqui mesmo. Esse aqui é meio difícil de encontrar, hein? Yoka Like. Lightly. Peguei duas vezes já esse jogo. Mais um Crash. E aqui são os jogos de Wii. FIFA 13. Essa aqui é a primeira vez que eu pego, hein? Raquete Sport. FIFA. Guitar Hero. Então... Esse é o... Não, é a primeira vez também que eu pego. Vacation Isley. Beach Party. Deca Sport 3. E aqui jogos do PS3, gente. Tem umas novidades aqui, viu? Umas raridades, ó. Daqui a pouco vamos chegar nela. Guitar Hero 3. Call of Duty Black Ops 2. Vansh. GTA V. Ratchet Clank. Mais um Ratchet Clank. Infamous. FIFA 11. FIFA 13. Esse aqui é legal, ó. Genesis Collection. Call of Duty. Marvel vs Capcom. O Hobbit. Epic e Mickey 2. Ó, aqui, ó. Já estamos chegando nas coisinhas diferentes, ó. Spider-Man. Web of Shadows. Highman Legends. Ó, mais outra novidade. Esse jogo aqui é bem difícil de ver também, ó. Duck Tales. Do PS3. Mais um God of War 3 aqui. Crisis 3. Assassin's Creed Black Flag. Gran Turismo 5. E o último, mais um Ratchet Clank. Que legal, né? Ó, vieram esses jogos aqui de Super Nintendo original também na caixinha. Aí, é de época, né? De locadora. Esse jogo aqui, eu nunca vi também. Nem sei como que é, gente. Esse joguinho aqui. Depois eu vou pôr ele no Super Nintendo lá. Pra eu testar, jogar um pouco. E ver como que é. Mais outro jogo aqui, ó. Esse é o Rocus Modern Life. Joguinho original. Jogo original e na caixinha de locadora também, ó. Tá? Aqui, ó. É um Game Boy Advance. Depois eu vou testar ele certinho. Ver como é que tá. Que eu acho que deve ter algum detalhezinho. Ele veio na caixa. Que legal. Jogos de PSP, ó. Pra quem tá querendo fazer a coleção de jogos de PSP. Eu tô com bastante agora. PES 14. Medalha de Honra. Heroes 2. E aqui, ó. São os últimos jogos, ó. Jogo original, ó. Do Super Nintendo. Esse aqui, Duff Duck, também original. Que pena. O que fizeram com a fita, cara. Esse aqui dá uma raiva. Pra Historic Man, esse aqui já é paralelo, se eu não me engano. Bom, pelo menos a label parece ser refeita. Depois eu vou ver certinho. Abri no chip. Essa aqui é paralela, ó. B-Ball também é bom esse jogo, hein. Dois em um. E o joguinho paralelo, né. Difícil a gente mostrar aí. Beleza, gente. Então, ó. Esses foram os itens. Daqui a pouco eu vou testar tudo. E catalogar, né. E todos eles vão estar disponíveis pra venda, tá bom, gente. Então, precisando aí, ó. Se interessar por qualquer coisa. Só chamar eu no WhatsApp ou no Instagram que está na descrição, beleza. Lembrando que toda quinta-feira, às 8h30 da noite, tem live de vendas, tá. Joia, gente. Então, fica todo mundo com Deus. Um forte abraço. E até a terceira parte dessa saga de vídeos aqui, ó. Que agora é essa caixa aqui. E agora é essa caixa aqui que veio do Japão, tá. Essa vai ser a última parte do vídeo. Beleza? Vejo vocês, ó. Tchau, 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 tchau.